Olha só menina, tu vai passar mal, esse é o DJ Seven, o DJ sensacional Prometi namorar, prometi ela em casamento, tudo por prazer, isso coisa de momento Na mente sou rato, eu sou marolento, esse é o DJ Seven que ela chama de jumento Novinha safada, nós tem o talento, nós te bota soca, soca, joga tudo dentro, nós te bota soca, soca Joga tudo dentro, pode vir, vem cá piranha, coisa de momento, vou rebentar, top é peca, gostosinho no talento Bad J, Cristiano Alves Joga tudo dentro, pode vir, vem cá piranha, coisa de momento Eu vou sentar, vou rebolar, vou jogar na sua cara Toma a bucetada, toma, toma a bucetada Eu vou sentar, vou rebolar, hoje o cara é sua cara Toma a bucetada, toma a bucetada Toma a bucetada, toma a bucetada Olha só menina, tu vai passar mal, esse é o DJ Seven, o DJ sensacional Bad J, Cristiano Alves Joga tudo dentro, pode vir, vem cá piranha, coisa de momento, vou rebentar, top é peca, gostosinho no talento Eu vou sentar, vou rebolar, vou jogar na sua cara Toma a bucetada, toma, toma a bucetada Toma a bucetada, toma a bucetada Eu vou sentar, vou rebolar, vou jogar na sua cara Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega. DJ Cristiano Alves.